Posicionar Tô com uma peleba bem aqui Então vamos passar um pouquinho de Produto pra dar uma Vinha Se ninguém ver Ok, vamos começar Então tá Shhhhhhh Tá difícil Namastê Beach, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber E eu tô muito bem, obrigado por perguntar E hoje eu vim aqui Shut up, bitch Então, até esqueci que eu ia falar Ah, lembrei, vim aqui Pra fazer um vídeo de comprona É, você entendeu certo Porque comprinha é coisa de gente Pobre e eu não sou pobre Você sabe disso, eu sou rico Rico Eu acho que você tem que ter estilo E como é que a gente tem estilo? A gente não precisa Só ter coisas muito caras Você pode sempre colocar uma coisa Muito cara Com uma coisa muito baratinha E assim que funciona Ah, esses peitos Você vai tá ouvindo de vez em quando É porque a minha passarinha tá tacada E ela não repara porque eu joguei tudo aqui Porque ela fez cocô na casa inteira O sofá tá todo cagado Então Tô perdido hoje, não tomei remédio É... Ah, lembrei o que eu ia falar Então, ter estilo é saber misturar coisas pobres com coisas ricas Porque não dá pra gente tá sempre vestindo coisas muito caras o tempo todo É demais Então, coloca coisas mais neutras Como que eu vou te mostrar no começo Com uma coisa muito rica que daí a pessoa vai falar Nossa, essa pessoa tá podendo E eu tô podendo Carido Ou carida Não sei Então eu vou começar mostrando as coisinhas mais pobres Que eu acho que você pode usar no seu dia a dia Que todo mundo pode ter Porque é legal, tá? Eu vou falar das marcas mais... Porcaria mesmo Ó, uma dessa aqui é um relógio Rolex Dá pra ver que é Rolex? Ah, se não dá pra ver é Rolex, tá? Mas é tão porcaria que ó, caiu no chão Quebrou Eu vim a gravar aqui o vídeo Quebrou Tá vendo? Quando eu falo que é coisa pobre Mas assim, um Rolex é sempre básico Será que dá pra ver? Rolex é sempre básico Todo mundo pode ter É baratinho Ou se você quiser usar uma marca diferente também Uma marca pobrinha Uma marca básica Um Mont Blanc Mont Blanc é coisa que todo mundo pode ter Você compra em qualquer lugar Isso é baratinho Então assim, não tem desculpa Pra não estar bem vestido com coisas baratas, tá? Além disso, eu acho legal Principalmente pra homem Tá sempre usando uma bolsa diferente Então ó, isso aqui é coisa barata também Que você pode encontrar em qualquer lugar Uma Prada Não é... Não é uma coisa assim exorbitante Você pega assim alguns trocados E você compra É porcaria, entendeu? Além disso, por exemplo Se você quiser vareiar também, né? Porque não é vareiar Existem coisas da Louis Vuitton Que são preços bem acessíveis Eu não vou ficar falando preço disso Porque dá até vergonha de ir tão barato E tem gente mandando recado pra mim Não, não vou responder Uma bolsa básica também Eu nunca usei pra falar a verdade Porque eu fico com um pouco de vergonha Acho muito pobre Quando eu quero fazer a linha assim De que eu sou um cara comum Um cara normal Eu tenho, entendeu? Agora eu vou começar a falar então Das coisas de gente rica Primeiro, esse meu pijama Existe uma nova marca Chamada Chavascada Então Marca pra gente milionária E isso não é pra todo mundo, tá? Mas se você tiver assim Algumas economias Você até pode comprar Então eu comprei esse pijama Ó Ó, ó essa aqui ali Tá vendo? Tá vendo? Um pijama da marca Chavascada Coisa básica Isso aqui é legal Pra você dormir Entendeu? Se você quiser ter estilo, né? Got style Como eles chamam Barato Não custou caro Os preços são todos em dólares Então que facilitam um pouco mais Mas também não é um preço Tão acessível pra todo mundo Isso aqui é pra quem tem muito bom gosto E também pra quem tem um pouquinho mais de grana Esse pijama da Chavascada Custou 28 mil dólares Preço legal E acho que dá pra gente usar no dia a dia E o legal é você comprar pelo menos uns 5 Assim você já tem um pra cada dia da semana Sábado e domingo você dorme pelado Tá? Porque daí você fala que você foi pra academia Mostra seu corpão e tá tudo bem Então vamos falar outras coisas aqui Que eu acho muito legal Comprei também da Chavascada Esse cachecol aqui Não foi tão caro assim Ele custou na verdade 8.734 dólares Mas é legal Principalmente no frio, né? Agora a gente tá chegando no verão Aqui tá na primavera Aqui na Austrália Mas o verão tá chegando Então quando eu ficar cansado Eu posso ir pra Aspen Lá dos Estados Unidos Qualquer lugar esquiar Ou vou pro Japão Ou vou pra Queenstall Ou na Nova Zelândia Enfim É sempre bom ter Também pra combinar com esse cachecol vermelho Eu comprei essa camisa Da Chavascada também Básica Tá vendo? Não tem nada demais É um vermelhão Discreto Você vê que eu gosto de roupas discretas Porque quando você é milionário Quando você é rico Você tem que ser discreto Esse aqui não custou muito caro Ela foi Deixa eu ver aqui na minha nota Dezessete mil quatrocentos e trinta e dois dólares Então um preço bem legal Um preço bem acessível Pra quem é rico, tá? E nessa onda Eu também tenho Essa camisa Eu sei que o varal Esse negócio aqui É de pobre, né? Que é de prástico Mas é É o que tem pra hoje, tá? Ah, então assim Eu não me importo muito com essas coisas de pendurar não Cabide Eu me importo mais com as roupas Então aqui ó Uma roupa florida Aqui no caso pro verão, né? Pra primavera Então tá cheio de florzinha Tá vendo? Básica também Coisa bem legal da Chavascada Essa aqui custou Vinte e quatro mil setecentos e oitenta e sete dólares Então o preço também é acessível Pro dia a dia Aquela coisa que você pode ter Né? Agora Como eu tô cansado do verão Eu também tenho alguns casacos Tá vendo? Esse casaco de couro Aqui, né? Tá todo fodido Porque eu deixei ele dentro do armário Eu comprei tem mais ou menos uns quatro meses E o couro ficou meio esquisito Mas não importa O que importa É que é coisa de gente rica E esse casaco aqui é legal Principalmente agora pro verão Quando você cansar Você pega o seu avião Você pega o seu jatinho Você vai pra um lugar frio, né? Vai pro raio que o parta E aí não fica com essa cara de Água de salsicha Me olhando não Porque você sabe, né? Uma pessoa tem que ter um jatinho Tem que ter essas coisas particulares Pra voar pra qualquer lugar do mundo Um helicóptero Seja lá o que for Nossa, tá fudido o negócio aqui Tem que mandar tratar Enfim, corta Esse casaco aqui Ele custou 87 mil dólares Então assim Foi um preço razoável Eu achei Não custou tão caro Mas também não me deram desconto Não tava feliz Eu precisava de um casaco marrom E minha última coisa pra terminar É assim Quando eu for esquiar Branco Porque branco é sempre uma cor neutra Como você sempre vê Eu tô sempre neutro Então tem Tem a Tem a Como que é o nome disso aqui? Calça, né? Tem uma calça toda Toda preparada Pra neve Essa coisa lá da toda Tá vendo? Tem negócio pra segurar Deixa eu tampar assim Pra você ver mesmo o casaco Tá vendo? Lindo O conjunto todo Custou 147 mil dólares Então assim Foi uma bagatela Eu sei Porque é um conjunto Então valeu super a pena E eu queria também aproveitar pra te mostrar Se você quiser ostentar só um pouquinho Como eu tô muito nessa vibe do vermelho Eu tô comprando muita coisa vermelha, né? Então não tem aquela música Vermelho No curral A ideologia é cara Compre esses dois aqui vermelho também Só pra dar uma... O que importa é você ser rico É você ser chique É você ostentar Porque quando você ostenta Você mostra que você é uma pessoa muito melhor Corta! Tá? Vamos parar Ó Se você ficou até aqui nesse vídeo Você deve tá me achando uma pessoa muito boçal Porque afinal de contas Não faz sentido a gente ficar Falando esse monte de merda Porque ninguém é obrigado O intuito desse vídeo é o seguinte É te dizer que não importa o que você tem Não importa o quanto você gastou O que importa é ser quem você realmente é Ou seja, uma pessoa amorosa Uma pessoa carinhosa Uma pessoa que se preocupa com os outros Ser bom filho, ser bom pai Ser bom amigo E não se importar se você vai gastar uma fortuna ou não No que você vai vestir Você não precisa ter muito dinheiro Pra ser aceito O que importa É você ser uma pessoa de personalidade Uma pessoa verdadeira E dane-se se você tá vendo uma pessoa ostentando na sua frente E você não pode ter isso O fato dessa pessoa ter mais dinheiro Não faz ela melhor do que você Nem um pouco Eu sei que muita gente gosta de ver vídeos de comprinhas Essa coisarada toda Aliás eu nem tô aqui falando mal desse povo Porque eu também assisto e adoro E aliás servem até como referência Pra eu saber o que eu quero comprar da próxima vez Se bem que eu não gosto muito de fazer compra Mas não custa nada A gente vê tantos blogueiros legais Tantas blogueiras fantásticas Dando dicas Dando dicas também de economia Mas se você não tem dinheiro pra isso Você não precisa comprar a mesma coisa Você só pode pegar o estilo dessas pessoas E adaptar pro seu bolso É isso que vai fazer você uma pessoa especial É você se aceitar do jeito que você é E saber o quanto você tem na sua conta bancária E ó Não vai ficar gastando mais do que você tem Porque isso não é legal Se você quer ser uma pessoa chique Se você quer ser uma pessoa cool Aprenda a economizar Porque a gente tem que pensar no futuro sim Você me desculpa se eu fiz essa brincadeirada toda Mas eu queria me divertir Também queria te divertir E te mostrar que ser fútil Não é legal Esse negócio de ficar ostentando E dizendo que é bom Porque tem dinheiro Só mostra que a pessoa é uma merda Entendeu? Entendesse? Então é isso Eu vou parando por aqui Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Espero que você tenha gostado desse pijama Porque mesmo sendo ridículo E ó Vamos falar a verdade É ridículo mesmo Olha só como me deixa gordo Olha isso aqui Mas ó Não aguentei Tava numa dessas lojas de departamento Vi por 30 dólares E eu falei Gente isso aqui é muito, muito, muito estranho né? Então é isso Eu espero que você tenha gostado do vídeo Muito obrigado pela sua audiência E a gente se vê no próximo vídeo Namaste beat Tchau 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 Tchau